E a gente continua falando sobre temas importantes, né, relacionados ao desenvolvimento, não só da região, da cidade, mas também de toda a região. Como, por exemplo, isso que nós vamos falar agora em relação à fase final de elaboração do aglomerado urbano. Olha só que imagem bacana que você vê aqui no JE23, mas o Celso Kinder atualiza todos os detalhes desse plano, que é realmente algo muito importante para trazer investimentos, não só para a Franca, mas para todo o aglomerado, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Esse é um sonho muito desejado por lideranças da nossa cidade. O governo do estado de São Paulo está prestes a concluir os planos de desenvolvimento urbano integrado PDUI de oito regiões metropolitanas do estado. São elas Campinas, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e Litoral Norte, também Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba e São José do Rio Preto, além do agrupamento urbano de Franca. Bom, os planos serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado após aprovação do projeto de lei que institui o novo modelo de regionalização do estado, com a revisão da Lei Complementar 760, de 1º de agosto de 1994, vigente atualmente. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, desenvolveu e entregou ao governo do estado de São Paulo 6 PDUI, aglomeração urbana de Franca e regiões metropolitanas de Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e Litoral Norte, além de São José do Rio Preto. E apoiou a retomada de outros dois, Campinas e Sorocaba. Com o acréscimo das regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, o estado de São Paulo terá 10 PDUI regionais. Bom, para quem não sabe o que é o PDUI, trata-se do Estatuto da Metrópole, Lei Federal de nº 13.089, sancionada em 2015 e modificada pela medida provisória 818, de 11 de janeiro de 2018, que determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras desenvolvam seus planos de desenvolvimento urbano integrado, o chamado PDUI, além dos conteúdos mínimos definidos nesta lei após sua aprovação. Os municípios que integrarem essas unidades territoriais deverão compatibilizar seus planos diretores municipais às novas regras pertinentes aos seus respectivos PDUI. Muito importante. É uma união de municípios, na verdade, que se aglomeram e aí, quando se tem recursos, eles vêm em pacotes para esse aglomerado. E é isso que a gente espera para que a nossa região, o aglomerado urbano de Franca, tenha também mais desenvolvimento. Quando você está junto, unido, tem mais força, tem mais recursos, porque as necessidades são praticamente as mesmas. Na área da educação, na área da saúde, claro que as cidades maiores têm aí a necessidade de maior investimento, tem a maior demanda. E a gente torce para que realmente isso saia do papel e que principalmente venha dinheiro para a nossa região.